Nos 10 anos do programa Cultura Viva, comemorados nesta semana, grupos de várias regiões do país vieram à Brasília para mostrar seu trabalho. O programa, que este ano virou lei, já investiu quase 550 milhões de reais em projetos culturais desde 2004. Cacau Arco Verde veio de Pernambuco para participar em Brasília da Semana Cultura Viva. Uma série de eventos com palestras, oficinas, além de várias apresentações culturais. O encontro é para comemorar os 10 anos do programa Cultura Viva, que apoia as apresentações do grupo de Cacau, a Orquestra Sertão. A gente trabalha fazendo mapeamentos culturais, gravando CDs e fazendo uns festivais e formação, palestras, oficinas. O programa Cultura Viva foi criado em 2004 para incentivar a diversidade e ampliar o acesso da população à cultura regional. Em 10 anos do programa, foram investidos quase 550 milhões de reais. Os beneficiados estão organizados nas redes de pontos de cultura. Espaços criados para apoiar o trabalho dos grupos que recebem o apoio do programa. Para a ministra interina da Cultura, Ana Cristina Wanzeler, o projeto fez diferença para as manifestações regionais, que eram tradicionalmente excluídas. Nós estamos comemorando agora a evolução para que isso seja fortalecido através da normatização disso que vai refletir nos estados e nos territórios. O grupo de dança Paixão Cigana, de Chirlene Silva, também foi beneficiado pelo programa. A artista conta que com o apoio é possível divulgar cada vez mais o trabalho do grupo e a cultura do povo cigano. Esse programa nos ajudou sim, porque antes da gente fazia apresentações, era mais no nosso acampamento para não perder a tradição. E agora a gente faz, as pessoas gostam e vê que a cultura é realmente isso, que é a nossa cultura, que é a dança. E é uma forma da sociedade conhecer a nossa cultura. Neste ano, com a Lei 13.018, o programa virou a Política Nacional de Cultura Viva, fortalecendo ainda mais as ações já existentes e com a meta de estar presente em todos os municípios do país.